Eu não fico contente com isso, é terça-feira, hoje, terça-feira. Perfeitamente. Então? Acontece o seguinte. O quê? Você nunca esquece que o macaco é 17, e o vovô Anésio é 18, ele é porco. Pergunta o Tico. É, pergunta o Tico. Você não quer experimentar isso aqui? Não. Não, Tico, então eu vou abrir outra. Logo, logo, nós estamos prestes a lançar a cerveja do vovô Anésio. É, o vovô Anésio. Aí... É, oia, oia. Eita, não é esse. Esse vovô Anésio. É... Eita, não é essa. Eita, não é essa. Eita, não é esse. Obrigado.